Lidando com pessoas com deficiência visual Uma pessoa com deficiência visual pode ser cega ou ter baixa visão. Pode também ter visão monocular, ou seja, enxergar com apenas um dos olhos. A propósito, ao se referir às pessoas sem deficiência visual, use a expressão vidente e nunca a palavra normal, já que as pessoas com deficiência visual são pessoas normais também. Ao dirigir-se a uma pessoa cega, identifique-se e fale diretamente com ela. Algumas pessoas, inadvertidamente, usam um tom de voz mais alto ou mais pausado quando se dirigem a um cego. Pense bem, isso não é necessário. Se você acha que a pessoa possa estar precisando de ajuda, pergunte a ela. Se sua oferta não for aceita, não fique constrangido. As pessoas com deficiência, assim como todas as outras, prezam por sua própria autonomia e independência. Ao convidar uma pessoa cega para sentar, apenas traga sua mão até o encosto da cadeira, que ela saberá sentar-se sozinha. Jamais pegue a pessoa pela cintura ou pelo ombro. Em situações nas quais o cego está em meio a um grupo de pessoas que conversa em pé, não há necessidade de que ele fique sentado. Lembre-se, deficiência não é debilidade. Deixe-o escolher a posição na qual se sinta mais à vontade. Não tenha receio de usar expressões como Veja bem, olha só, por exemplo. As pessoas cegas as utilizam com naturalidade. Quando deixar o ambiente, avise a pessoa que está saindo, para evitar que ela fique conversando sozinha. Se uma pessoa cega desejar ser conduzida, apenas ofereça-lhe seu braço e ela colocará a mão em seu cotovelo. Ao passar por um local estreito, simplesmente coloque seu braço atrás do seu corpo. Assim, a pessoa se posicionará atrás de você. Depois, é só voltar à posição anterior. Algumas pessoas preferem segurar no ombro de quem as está conduzindo. Deixe que ela escolha o que é mais confortável para ela. Você pode descrever o trajeto avisando sobre degraus, escadas rolantes ou galhos de árvores. Ao subir ou descer escadas, lembre-se que a pessoa cega que também está subindo ou descendo, pode não ouvir seus passos, muitas vezes abafados pelos sons do ambiente. Para evitar uma colisão, cumprimente-a com um simples olá ou boa tarde, para que ela saiba de sua presença e de que lado está. Cuidado para não subir ou descer as escadas com o olhar fixo no celular, pois a pessoa cega não pode contar sequer com a visão periférica para evitar chocar-se com você. As vezes, duas ou três pessoas estão conversando no corredor e ao ver um cego se aproximar, ficam caladas. Isso é duplamente negativo. Primeiro, porque as pessoas devem vivenciar esse convívio com muita naturalidade. Segundo, porque quando as pessoas se calam, o cego perde a referência de sua localização e pode se chocar com elas. Ao explicar direções para uma pessoa cega, seja o mais claro possível. Evite gestos, movimentos de cabeça ou apontar para uma direção. Em nosso ambiente de trabalho, algumas poucas portas se abrem para o corredor. Nunca deixe essas portas abertas, pois a pessoa cega não espera esse obstáculo e pode machucar-se ao bater na porta aberta. Ao deficiente visual, é permitido ingressar, transitar e permanecer com o cão guia em todos os locais públicos e privados de uso coletivo. Mas lembre-se, enquanto o cão está guiando seu dono, ele está em momento de trabalho para o qual foi treinado. Nesse momento, não toque no animal, não brinque com ele e nem o alimente. Lembre-se, a inclusão em seu aspecto atitudinal depende também de você. Faça a sua parte. O núcleo de inclusão do TJDFT foi criado para viabilizar a efetiva inclusão da pessoa com deficiência no contexto institucional. 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e de moeda